Olá, farinhas! Que tal hoje recordarmos mais numerais? Isso mesmo! Hoje nós vamos recordar o número 3. E também nós vamos recordar o número 4. Isso aí, galera! Muito bem! E pra isso, Tia Rihanna vai fazer uma dinâmica super legal de movimentação. Vamos lá? Assistam o vídeo, vocês vão amar. Vem? Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez Esses são os números que vamos aprender Temos que estudar uma e outra vez